Eu vou batalhar E aí o rapazinho Vem gerar assim ó Uou, 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 uou Então não tem revanche, então eu faço as pazes Parceira, bome e neve, aumento as naves Tipo que eu lembrei da última batalha Então agora eu quero gastação, quero ver se você trabalha Claro que eu trabalho na rima, você não presta Claro que é nave, eu tô vendo umazinha na tua testa Você sabe que agora a sua rima não conduz Porque nem que o passageiro da tua nave é puxa Entendi meu mano, só que você é meu passa Diferente da tua ruindade na espinha que ela passa A sua continua, minha rima te ultrapassa Você entendeu essa uva? Passa Não passa, eu chego e passo a frase Claro que passa a espinha, porque meu flow é a quinase Então, você sabe que agora sem falar eu não proceder Sabe que sua espinha eu vou remover Você vai remover, tranquilidade então Você vai remover, eu vou fazer revolução E não é pra falar que vai fazer lá do sofá Porque eu tô distante de você, tô so far So far, sabe que agora meu mano eu sou do rock que te matei E você quer chegar sem falar de so far Se é moda você é nickelback, você é so far away Então, tranquilidade, nickelback Teu trabalho é ruim, devolve meu nickelback Eu quero ele de volta, por favor O pagamento foi feito, mas eu me arrependi agora Eu vou te dar teu back, você sabe que meu mano agora eu passo a track Até porque você não entende você perde até a chance Eu dou back que é maconha porque ela cura o cancer Não é o back que você não entendeu na revolta meu mano Eu pedi o meu nickel de volta, que é uma moeda Tipo meu rap seu é decadente, enquanto a minha moeda é o rap corrente Não, mas se diga que sua ideia não é sucinta, não é moeda Você é Judas, de moeda a prata, você tem trinta Então, você sabe que tá no bolso, tá traindo até o cristalho E por isso que você não manda as frontlines Só que minhas frontlines de metal é ironfish Mano, você não entende que eu sou Judas Judas triste Tipo o rock de verdade, enquanto o teu é falso Por isso que não é um sonho, é de verdade eu falso Deu pra entender sem ladainha É ficha e peixe, claro Comeram a carne e só deixaram a espinha Aí, não queria te gastar sem ladainha Qual é, drope? Você tem mó cara de tainha Mó cara de tainha Tainha, tainha Quem acha que o campeão da batalha é da tainha Foi meu mano do rock Badulio e mão pra cima Não é campeão, não é final ainda É o primeiro round Mas quem acha que, caralho, quem acha que Campeão do primeiro round foi o meu mano drope Badulio e mão pra cima Do rock Do rock Do rock Do rock Do rock Mão Mão Mota assim ó pra do rock Mota assim ó pra do rock Do rock Você é votando do rock? Cara, foi dois votos pro do rock E três pro drope E três pro drope Então tá ok Tu não sei ligou então, né? Tá melhor que eu não votar isso Não, deu peso Não, porque aí tava Não, porque aí tava Não, porque aí tava Não, então É melhor que eu não votar do que eu tô votado Do que eu votar aqui Do que que eu tô acabando Eu sabia que eu ia mandar Nem a chuva nos pares hip hop é meu flagrante Que que vocês querem ver? Nem a chuva nos pares hip hop é meu flagrante Que que vocês querem ver? Eu cheguei e falei até de peixe Eu falei que a sua cara parecia tantainha Mas aqui é muito diferente Porque é peixe Só que eu sou o Marley Você é só uma manjubinha então Pega essa parada mano Que você não tenta Por isso que agora a sua rima é prata Só que agora você sabe que eu sou peixe de oceano Você é tão merda que é peixe de copo d'água Peixe de copo d'água Tá pensando em coito Quando essa porra virou oito por oito Eu não te entendi parceiro Você tá afoito Você ainda tá rimando igual menor de dezoito Então vou rimar também Se você quer fazer assim Eu sigo que tá tudo bem Você rimou oito minha Mas não te entendi O problema é que a tua espinha do teu corpo te perdeu Eu te perdi minha espinha Sabe que agora você que é o moçal Como que eu vou chegar e perder a porra da minha espinha Se agora que a minha rima que é o dorsal Eu mandei o terceiro lado Agora é uma conversa Por isso que o beat é de trap Manda esse moleque parar de fazer merda E mandar um beatbox de combate Então meu mano você falou até de manjuba O problema é que nessa selva quem te mata é minha juba Então essa parada não é saudável Ela é de juba pra você Tá doce ou você quer açúcar? Você falou até de juba Mano deixa agora eu te explicar Você quer ser juba? Você quer ser forte e cabelo igual Sansão? Dalila Quer a opinião? Dalila Dalila Então me dá a opinião Me dá pra eu rasgar O tipo que eu acho dessa constituição Contigo meu mano pra mim Você sabe não vai dar Vamos andar na constituição Basilo pra batalha Que a gente termina Eu acho que é pouco também É porque eu marcou o tempo Eu tinha parado Mas 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 continua contando o tempo Mais um Sai em mim Sai em mim Ai 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 Sabe que você tenta no freestyle Você sabe que você se fudeu no pergaminho Na real você quer rasgar na opinião A sua eu quero ouvir Meditar e assinar um caminho Com certeza mano Tá ligado Que a rima é uma súplica Claro que eu também quero a sua Que minha rubrica Vou te mostrar Que é muito mais que assinatura É que o nosso hip hop é real Parte pura Agora fechou Barulho pra batalha família Mas só um vai passar pra grande final Quem acha que é meu mano do Ropê Faz barulho mão pra cima Por favor O Ropê Você acha que é meu mano do Ropê O Ropê O Ropê O Ropê tá final Já quer chacar final